Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não vivo mesmo sem você A divisão bala de palas é moral Mas não se engana, por que? Te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado, fracasso, não é pra ser verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não vivo mesmo sem você Não dá mais pra te enganar porque Te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou Não é pra ser verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Que perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Até salvei o meu coração Até salvei o meu coração Se você sente falta de ficar comigo Olha meu amor o que eu vou lhe dizer Você é apaixonada e eu sou louco por você Adivisão bala de 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 bal Eu me aviciei em você, se apaixonou Não dá pra lhe esquecer e você não me esquece Que o seu corpo quente é que me aquece E esse amor gostoso mata meu desejo A gente vai namorando em segredo Se você sente falta de ficar comigo Olha meu amor o que eu vou lhe dizer Você é apaixonada, eu sou louco por você Me ligue mais tarde, vamos combinar E marcar um lugar pra gente se encontrar Hoje à noite eu quero te amar Você é casada e eu também sou Desde a primeira vez que a gente fez amor Eu me aviciei em você, se apaixonou Não dá pra lhe esquecer e você não me esquece Que o seu corpo quente é que me aquece E esse amor gostoso mata meu desejo A gente vai namorando em segredo E esse amor gostoso mata meu desejo E esse amor gostoso mata meu desejo E esse amor gostoso mata meu desejo Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás E faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Adivisão balas, malas, somas morais E o mundo da volta Dessas outras você vai aprender E nem tudo na vida são flores Você precisa saber E aquela dor que machuca Também vai servir pra você Vai sentir o peso da culpa Quando o arrependimento bater Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás E faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás E faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais E o mundo da volta Dessas outras você vai aprender E nem tudo na vida são flores Você precisa saber E aquela dor que machuca Também vai servir pra você Vai sentir o peso da culpa Quando o arrependimento bater Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás E faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás E faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Mudar It hurts E bacterias emani Eu voltei o meu passado Mudaria a casa Eu voltaria e a minha ação Vitória e a collegia Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia, oi meu bem, na mesma hora Fica com Deus, e de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você tem tchum Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum, te amo e você tem tchum Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando eu respondia, oi meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus, e de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você tem tchum Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum, que eu deixo Sentimento seu nenhum, que eu deixo, que eu deixo Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo E eu deixo E eu deixo ver, que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo Eu deixo len imperto, que eu deixo, que eu deixo dentro Seis 쪽antes, ja seistrings ou eu deixo meu coso Falta o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Adivisão, bala, adivisão, moral Não é cama da roupa do chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabes que é casal Nutella, aqui pro quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabes que é casal Nutella, aqui pro quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Botou dinheiro aqui, vem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Você pode até dizer Da boca pra fora que vai me esquecer Aqui não, aqui é casal raiz Mas ninguém sofrer o meu jeito de amar Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Eu conheço o seu corpo com uma palma na minha mão Pra que ficar dizendo que acabou Se utilizo você confessou Que tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho E o meu amor Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Sei que eu não presto e você é louca por mim Tem sabor de moranguinho E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho Sei que eu não presto e você é louca por mim Você pode até dizer, da boca pra fora que vai me esquecer Você pode procurar, mas ninguém supera o meu jeito de amar Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Eu conheço o seu corpo, com uma palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou? Se o time mesmo você confessou Que tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho Sei que eu não presto e você é louca por mim Tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho Sei que eu não presto e você é louca por mim Música Música Não vou proibir você, é bem mais sorte que eu Música Estou envolvido, sei, ela é mais nova que eu Perigo Vou te encontrar No quarto 10, sai na frente e me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas a te encontrar Música Vou te chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar A salda de tala de mais Suor descende o calor de mata Música Amor proibido, sei, é bem mais forte que eu Música Estou envolvido, sei, ela é mais nova que eu Perigo Perigo Vou te chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar A salda de tala de mais Suor descende o calor de mata Suor descende o calor de mata Suor descende o calor de mata Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido E vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Se ficar milu e milu Iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo A divisão fala de mal A divisão fala de mal A divisão fala de mal Que me ama só pra me prender E eu fico nu E eu fico nu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Se você sentir esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero algo mais Cê fica milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Tá caindo Música Tchau, tchau. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular A divisão fala, a divisão é moral Você viria um jeito certo, se meu coração Você um pouco mais esperto, não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto, enxergar seu sentimento em corpo Porque teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo, se meu coração Você um pouco mais esperto, não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto, enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Música 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 Tá doendo né, tá chorando né Tá sentindo na pele Tá machucando né, rodeando né Sei bem como é, sei bem como é Eu nem te conto o resto E vem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Música Ei, sede ao canto e para a montagem O rei da sorpresa Abajunando os corações Música Música Tá doendo né, tá chorando né Tá sentindo na pele Adivisão, bala, adivisão e moral Destroendo a compreensão Eu nem te conto o resto E vem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você me ama me chamando de bebê Sucesso apaixonado, de novo de espaço e de entretenimento Meu parceiro Marcelo Spazio, abração meu compositor Júnior Viana Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Abração meu parceiro Gil, a banda toma e forró Andou ali a cd, cd, dvd, gravando Adivisão, bala, de mala, é só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você já não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado o nosso amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brigar, você pediu pra terminar Sucesso ao fim É o rei da sua pressa, apaixonando os corações Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você já não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado o nosso amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Sucesso novo É o rei da sua pressa, apaixonando os corações Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa da sua amiga e você não foi Eu fiquei sozinho E olha só pra você Eu acendei o Netflix sem poder Eu fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Trai 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 sim Trai E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Trai Trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa da sua amiga e você não foi Eu fiquei sozinho E olha só pra você Eu acendei o Netflix sem poder Eu fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Trai 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 sim Trai E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Trai 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 Sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo O negócio bom A oi da sofrência abaixando os corações Na noite anterior Outra vez me negou Amor Foi você que negou Amor E gosta Você virou Na vontade Você me deixou Adivisou 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 Procurou E achou E flagou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente Fez amor Diz então Que me ajoelho E te peço perdão Lembrou não né Então não estressa E não chega quem me dar amor Toda vez que você nega Amante não Receita ela Minha namorada reserva Ai 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 Amante não Receita ela Minha namorada reserva Ai 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 É de mim se não fosse ela Ai 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 Minha namorada reserva Ai 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 É de mim se não fosse ela Ai 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 Minha namorada reserva Ai 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 Ei A coisa eu vou ouvir O rei da sofrência Abaixou o nome dos corações Abração meu parceiro Morre pro sonho Meu parceiro vaiá Na noite anterior Outra vez me negou amor Foi você que negou amor Que coça cê virou Na vontade cê me deixou Outra vez me negou amor Procurou Engajou Me flagou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quanta gente Fez amor Diz então Que me ajoelho E te peço perdão Lembrou não é Então não estressa E não chega quem me dar amor Toda vez que você nega Amante não Receita ela Minha namorada reserva Ai 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 Amante não Receita ela Minha namorada reserva Ai 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 É de mim se não fosse ela Ai 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 Minha namorada reserva Ai 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 É de mim se não fosse ela Ai 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 Minha namorada reserva Ai 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 A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sopo sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sopo sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Tchau 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 Tchau